O evento de sucesso surpreendeu a todos nós, o volume de pessoas, já vista que o tempo estava meio complicado, com chuva, com possibilidade de precipitação de granizo. Graças a Deus nada disso aconteceu e mesmo assim na parte da manhã vieram inúmeras pessoas, quase 500 pessoas aqui, prestigiar, valorizar esse evento, que nos deixa muito felizes, a Conferência do Camacuã se sente realizada e esse projeto é um projeto que nasceu para ficar. Agora o primeiro festival também serviu para a integração regional, isso é importante e fundamental. Exatamente, a Conferência do Camacuã tem como propósito a divulgação da música, da poesia, da arte de um lado geral, da história, do meio ambiente e da fraternidade. E com esse evento a Conferência quis e deu certo estimular para que em nosso município seja ampliada a questão da ovinocultura e a valorização desses pratos típicos que tem a ver com carne de ovelha, porque na verdade as ovelhas vieram praticamente junto quando veio o gado aqui para as missões, faz parte do setor primário desse município e então isso para nós é importante e muito mais do que isso a questão da integração, diversas cidades do Rio do Sul estiveram presentes aqui e isso deu certo no nosso projeto de também integrar e chamar as pessoas nesse convívio da integração com o Moço Rocha. Agora há uma informação de que o Festival do Cordeiro poderá fazer parte da programação anual do município, entrando no calendário anual. Pois é, nós ficamos sabendo disso há instantes e rapidamente até conversamos com o Prefeito Municipal José Moacir Fabrício Dutra. Portanto, isso é uma atitude muito bonita e interessante da parte do Executivo de valorizar através da confraria que estejamos promovendo mais edições e passando a fazer parte do calendário do município. O município é mais importante ainda, mais interessante, porque a presença de Boçoroca junto à AMM e mais segmentos daqui, com certeza, os próximos eventos vão ser ainda maiores, mais abrangentes. Isso é bom para a integração, para divulgar esse produto nosso daqui do Boçoroca, que é a carne do ovelha e integrar o nosso município com diversos outros municípios do nosso Rio do Sul.